Na noite desta segunda-feira, o Potiguar de Mossoró realizou a sua eleição e conheceu o novo presidente. É Alexandre Tavares, que então vice-presidente, agora assume o principal cargo. E na chapa, Djalma Júnior, que era o então presidente, agora inverte e se torna o vice-presidente. Mesmo com a manutenção dessa chapa, vice e também do presidente, teremos novidades no corpo diretivo do futebol do Potiguar. Muitas caras novas serão vistas em vários setores do clube. Tudo isso buscando dar um fôlego, uma renovação no futebol do Potiguar pelos próximos dois anos. 2024 é um ano importante, o clube segue com o calendário, pré-copa do Nordeste, campeonato estadual, brasileirão, série D. E o time já tem um planejamento visando 2025 até 2028. Então o Potiguar realizou a sua eleição, agora com Alexandre Tavares como presidente, Djalma Júnior como vice. E como presidente do Conselho Deliberativo, o Marco Antônio segue aí nessa função para fazer todo aí esse balanço do Potiguar, nessa nova gestão, mas com caras que já eram conhecidos aí da diretoria do clube. Além disso, a anterior gestão, que segue agora também com o cargo invertido, lançou o balanço da temporada 2023 no aspecto financeiro. O time teve uma receita de pouco mais de um milhão de reais, mas teve gastos, despesas que superaram um milhão e trezentos mil. Ou seja, ficou uma pendência aí de gastos, além do que receberam, de quase trezentos mil reais. Que claro que o clube está já se planejando para sanar todo esse déficit que acabou saindo. O time gastou mais do que recebeu em 2023, mas em comparação a anos anteriores, é um valor bem abaixo do que o time vinha gastando em anos anteriores. Ou seja, a receita aumentou e isso é positivo para o Potiguar. Mas agora começa uma nova velha gestão, mudou o presidente. Agora é Alexandre Tavares, o dono da caneta no Potiguar de Mossoró.